Oito mulheres das seis mãos trabalham a par, tão rápido que nem sempre o olhar acompanha o gesto. O pente bate vezes em fim numa obra que parece não acabar. São tecederas desde sempre, chegaram aqui meninas e hoje são quase todas avós. Uma vida inteira atrás do tiar e nunca tiveram uma obra como esta, literalmente, digna de uma santidade. Tinha um branco, três pretos, tinha um amarelo, um amarelinho. O ditado do desenho serve para recordar velhos tempos. Há 40 anos que fazem tapeçarias ponto iris. Esta tem mais de 4 mil nós. São 4 metros e 65 centímetros de largura por 6 metros de comprimento. O tempo passa rápido, sobretudo se as visitas andarem por longe. Estamos falando de tudo, um pouco, umas para as outras. Das novelas, da nossa vida de casa, dos maridos, tudo. Hoje é que a televisão está aqui e portanto ficam mais silenciosas, não é? É um bocadinho. Por saber que estou a olhar para o Papa e como sou uma pessoa católica, ainda mais orgulho sinto. Eu trabalho com orgulho no que estou a fazer, faço com orgulho. Pronto, acho que é mais um orgulho para a empresa estar a fazer este trabalho, que vai ser visto para todo mundo. Há 7 dias que a lançadeira não para, a encomenda é especial e o calendário é para cumprir. Não há tempo a perder, temos que acabar a tapeçaria o mais rápido possível. Começamos com 6 artesãs, neste momento estamos com 8. Temos que trabalhar até à meia-noite, porque a tapeçaria tem que ser entregue à cama nesta sexta-feira. A tapeçaria com o monograma do Vaticano é para pendurar na varanda da Câmara do Porto, mesmo por detrás do altar. Vai servir de cenário durante toda a missa e na despedida de Bento XVI a Portugal.